Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu tô muito feliz em trazer pra vocês uma partida de Age of Empires 4. Sim, esse final de semana o jogo tá em Technical Stress Test, conforme vocês tão vendo essa imagem batendo aí na tela. Ou seja, você pode jogar, testar de graça esse final de semana, porque somente o modo online tá disponível, porque o que eles tão fazendo é testar os servidores, ver se os servidores aguentam a partir e tudo mais. Tem um negócio pra relatar bugs, enfim. Então eu vou trazer uma partida pra vocês, como é só online eu posso dizer pra vocês que é bem provável que eu perca essa partida. Mas tudo bem, eu já vou colocar aqui pra buscar. E eu vou buscar a partida 1x1 pro vídeo de hoje, tá? Eu gosto das partidas maiores, eu gosto das partidas mais longas. Mas quando você joga em galera, acaba que você cai com tipo aleatórios, os outros caras às vezes tão no Discord e tal. Eu joguei uma agora em live, agora em pouco, e não deu muito certo, tá? Se você quiser jogar, é só abrir o Age of Empires na sua Steam e você clica lá que você quer testar o jogo, tá? Ele vai tá à venda, mas você clica lá que quer testar o jogo. O acesso é imediato, você já pega, já pode baixar e jogar esse final de semana o Age of Empires 4. Eu particularmente gostei muito. Como eu falei, provavelmente eu vou perder. Tá bem rápido as partidas, porque o pessoal, mano, tá full tryhard, não tá sendo teste, né? Mas os galera tá entrando e rasgando. Então eu vou tentar rasgar também na hora do jogo, inclusive eu vou falar um pouco menos, vou me concentrar um pouco mais na gameplay, ok? A gente já tem aí quatro, é... Como é que fala? Não é reinos, quatro... Ai, caraca, esqueci. Quatro... Não é organizações? Quatro nações pra jogar, né? Eu vou mostrar aqui pra vocês as que estão disponíveis. Eu testei todas em live, inclusive, mano, tô em live todo dia lá na Twitch, o link tá sempre na descrição. Então depois cola lá, certo? Porque foi bem legal a live, inclusive eu devo jogar mais em empires esse final de semana. Sempre gostei muito. É, o pessoal também tava questionando muito a questão do preço, né? Que o jogo tá com um preço muito alto. Mas o Age of Empires está no Game Pass, tá, meus queridos? Então fica aí o aviso. Assim que ele lançar, Day One, estará disponível no Game Pass. Alô, Xbox, paga nóis! Tá? Eu só estou falando isso porque na live, pessoal, a gente foi conversar de preço e o pessoal falou, mano, o que vocês estão debatendo preço? Tá no Game Pass, velho. E tá mesmo. Se não me engano, tá no Game Pass de PC e no Game Pass da Xbox. Ou tá só no de PC? Eu não sei se o jogo vai sair. Esse jogo vai sair pra Xbox ou esse jogo vai sair só pra PC? Eu não sei, Sati. Mas é isso. Está no Game Pass, ok? Então o valor cheio dele tá uma porrada, mas ele está no Game Pass. Eu tô buscando a partida. Como eu falei pra vocês, é só online. Não tem single player. Não tem offline nesse teste, pelo menos. O jogo já veio em alguns outros betas aí. E aqui estão as nações que você pode jogar. Você pode jogar com os ingleses, com os chineses, com o Sacro Império Romano e com a Dinastia Abássida, tá? Eu, nessa vez, vou jogar de chinês. Sim, porque eu tentei jogar de chinês online, na live, e não deu certo. Mas eu cometi um erro meio besta, meio amador. Enfim, mano. Eu sempre joguei muito Age of Empires, mas era sempre offline. Ela sempre contra a máquina. O máximo que eu joguei bastante, assim, é o Mythology. E eu jogava com um grupo de amigos na época, né? Eu não jogava online. Então, assim, eu não tenho muita noção competitiva de jogo RTS. Nunca foi muito minha vibe. Eu tô de chineses e o Facum também está de chinês. E é isso aí. Vamos ver o que vai acontecer. Muita coisa... Mano, muitas estratégias e muita coisa já tá rolando no game. É legal. Se você tiver planos de jogar, vir testar o jogo pra ver como tá. Mas, como eu falei, também não é uma preocupação porque... Game Pass, né? Por motivos de Game Pass, tá? A gente já começa aqui, mano. O jogo tá bem bonito, com um nível de zoom bem legal, né? Com rotação de tela também e tudo mais. Eu já vou chegar aqui, já vou tentar pegar umas caçinhas pra nós. E a gente vai dar uma explorada pra entender como que é a dinâmica desse mapa aqui. Porque ele já é um mapa meio estranho. Um mapa diferente. Eu vou deixar essa galera farmando comida. Eu vou colocar uma galera pra farmar ouro. Eu também preciso de uma galera pra farmar madeira. E eu vou usar o meu batedor aqui pra pegar ovelhas. Porque a ovelha é uma excelente maneira da gente ter uma fonte de comida colado na nossa base ali. Certo? E, mano, como eu falei, o jogo tá meio agressivo, tá meio rápido. Eu gosto muito, tipo, de jogar mais devagar. Eu gosto de desenvolver bastante as minhas estratégias e avançar nas eras e tudo mais. Mas, como tá só o online, isso não tá sendo muito viável, tá? É bom que vocês tenham ciência, caso você vá pegar o jogo pra jogar. Que você tenha ciência. O jogo está sem som. Ah, não. Eu ativei. Que susto. Porque eu tinha desativado o som do PC de game pra live. E por um segundo eu falei, nossa, caguei. Deve estar tudo sem som. Mas não, tá com som já. Beleza, mano. A parte boa é que meu mapa termina pra cá. Dificilmente o maluco vai correr ali pelo... Ele vai me atacar por esses cantos aqui. Então, daqui a pouquinho a gente vai conseguir planejar bem as nossas defesas aqui. Certo? Eu preciso de mais... Eu vou colocar... E aí depois vai ter mais... Opa! Limite populacional. Dei mole. Tem que mandar a primeira casinha meio rápido. Manda a ovelhinha pra cá. E vamos, então, explorar esses cantos do mapa aqui. Só pra entender o meu risco, né? O que que pode acontecer. Deixa eu ampliar meu limite populacional. E hoje eu vou também construir uma madeireira aqui. Pode vir voltar, pegar comida. E... Um, dois, três, quatro, cinco. Beleza. Mais construtores. Eu vou precisar pelo menos deixar... Seis, seis, seis. Eu acho que é o ideal aqui, tá? Deixa eu correr pelas laterais. Mano, eu adoro esse jogo. Sério, mas como o multiplayer é sempre muito pauleira. As civilizações são bem diferentes. Óbvio que no jogo final tem muito, né? Tem muitas outras civilizações. E, mano, esse é um jogo que, honestamente, eu gostaria de tryhardar bem quando lançar, sabe? Eu gostaria. Eu gostaria porque, mano, é um jogo que eu gosto demais, mano. Aliás, minha família sempre gostou de Empires, assim. Mano, eu tô falando de lá em 1999, se não me engano, ali quando a gente pegou o nosso primeiro PC. E... Cara, ele vinha com uma demo do Empires instalada. E, mano, a gente ficava jogando, a gente ficava revezando pra jogar a demo. Eu, minhas irmãs e meu pai, assim. Então, meu pai até hoje, ele é muito fã de jogos de estratégia, né? Civilization e tudo mais. Mas o Empires sempre foi uma das paixões dele, assim. Então, mano, porra, massa demais. Tá jogando um Empiresinho aí. Eu gosto muito. É bom também eu circular pra eu começar também a entender mais... Bom, ele deve vir daqui, né? Eu tô sentindo que o ataque vai vir dali. É bom que eu já me prepare pra isso. O próximo que sair daqui já vai construir um barracks. Eu consigo construir a barraca? Eu não consigo de batalha? Não me falta madeira, mano. Então, bota mais aldeão pra pegar madeira. Dei dois comandos pra ele de movimento. Assim eu já coloco aqui. E eu já posso avançar. Eu vou fazer um marco de defesa aqui. Aqui na frente. Porque esse bagulho aqui, ele vai garantir minha defesa. Se não me engano, ele atira flechas também. Aqui a gente tem um local sagrado. Pode mandar mais uma casinha aqui. Nishu! Cara, esse jogo é muito legal. Porque, tipo, além de ter todas as civilizações, né? Você poder testar, tipo, diferentes montagens, estratégias e tal. Você também tem... Eu não vou atacar ele não, porque... Ai, puta, pera que ele tá aqui. Nossa, a gente tá bem perto, mano. É um mapa bem pequeno mesmo. Vou morrer. Nossa, pior que as defesas... A base dos chineses é muito forte, mano. Mas tudo bem. Eu forcei um pouquinho demais. Mas tá ok. A gente já vai avançar a era. Deixa eu fazer mais uns aldeões. Os próximos já vão começar a preparar aqui o trequinho. Deixa eu ver se eu consigo agilizar aqui. Hum, apesar de quantas pessoas eu tô no ouro? Três, vai. Eu preciso mandar pelo menos mais alguns... Mais uma galera pros... Opa, amigão. Você já vai construir a barraca já de guerra, mano. Essa eu vou construir até meio que pra cá. A gente já vai avançar. A gente já vai avançar. Pegada de madeira e de minérios. Fizemos. A nossa barraca já subiu. Já armou uma barraca! Agora a gente tá de madeira. Pra construir o resto das paradas eu vou construir um munho por aqui. Também essa aqui em breve deve ser a nossa região de fazendas. Então pode mandar um munho pra cá. Nossa, o getter de comida está bom. Manda um pro ourinho aqui. Eu preciso logo construir o campo de arqueiros e o estábulo, mano. Talvez, inclusive, eu faça o estábulo antes porque o lanceiro é bem forte no game. Vamos já começar aqui a pegar frutinhas. E eu vou agilizar a pegada de frutinhas por aqui. Estamos até que ok, né? A gente poderia agilizar um pouco mais isso aqui. Eu preciso começar a fazer tropas, mano. Isso é uma parada que eu preciso acelerar já. Mas eu acho que eu vou começar com os cavaleiros, mano. Beleza, eu tenho três cavaleiros. Eu tenho uma pessoa que tá parada aqui. A gente pode começar a pegar já frutinhas com ela. Comidas é uma boa. E vamos spamar o Deão aqui também. Eu não tô explicando o básico do Empires. Eu tô acreditando que você saiba. Mas é isso. É esse jogo de estratégia em tempo real. E batalhas e guerras, né? Ele é um jogo estrategicamente muito denso. Você, de fato, tem que se concentrar bastante pra fazer uma boa gameplay. Pra ter um desempenho legal. Pra superar o seu adversário. E o pessoal que joga Empires, né? Vai ter muitos novos jogadores. Mas os antigos são muito bons, né? Porque jogaram outros Empires. O pessoal joga muito o Age of Empires 2 até hoje. Então, assim, a comunidade do Empires é muito ativa. Manda muito bem no jogo. E é tudo meio acelerado. Quando você vai jogar sozinho contra o NPC, você não precisa acelerar as paradas, sabe? Tipo, a coisa funciona num ritmo muito mais tranquilo. Mas, ainda assim, é importante que a gente... Que eu jogue aqui, né? Com bastante empenho. Porque se eu der mole, os caras rasgam nós. Eu tô com bastante ouro. Eu vou construir já um posto de arqueiros aqui. A gente já tem uma cavalaria. E logo... Deixa eu ver quando é que eu faço isso aqui. Requisito Dinastia Yuan ou Caminho do Espírito. Então, Dinastia Yuan desbloqueou anteriormente. Era 3 pra eu fazer o lanceiro montado. O lanceiro é a Dinastia Yuan. Caralho, eu errei a minha escolha de Dinastia, então. Pra ser honesto com vocês. Mas, tudo bem. Já vai subir aqui. Próximo objetivo nosso é rascar as frutinhas. E esse aqui era 3. Eu só queria uns arqueirinhos mesmo. Bom, beleza. Agora é a hora da gente começar a planejar mais ou menos o processo pra gente avançar pra era dos castelos, tá? 1.200 com 1.600 de ouro. Eu preciso, na verdade, de mais uma casa. Porque meu limite populacional já está se excedendo. E eu vou precisar, mano, caprichar na madeira, velho. Então, eu vou fazer mais uns aldeões aqui. Comida até que está fluindo bem. Não está ruim. Eu estou com 11 pessoas pegando comida. Eu já vou construir mais um negócio de madeira pra cá. Cara, e eu já vou lá pentelhar o cara, velho. Eu queria crescer um pouco mais, mas eu já vou lá dar uma pentelhada no cara. Tenho pelo menos uma noção do que está acontecendo lá. E na real... Opa, vocês... Frutinhas. Eu vou fazer um batedor. Quero um batedor só. Nosso fluxo de ouro está bom. Nosso fluxo de comida está bom. A gente precisa, de fato, aumentar o fluxo de madeira, mano. Vou usar aquilo ali que acelera a produção de madeira. Eu vou usar aquilo ali que acelera a produção de madeira. Vamos dar uma exploradinha. Mano, se esse cara for muito rato no jogo, ele não vai me atacar de frente. Ele vai me circular aqui pela minha esquerda e me pegar de costas. Eu acho que a gente não está nesse nível do game ainda. Ele já está se preparando para encher o saco aqui. Vocês estão vendo? Isso aqui é um ponto importante para a gente... Então, e por que ele está abrindo pela direita? Ele tem, sim, algum plano de abertura, viu? Os caras estão nesse nível de gameplay, sim. Talvez não, então não vou ser eu que vou entregar. Então, vamos lá. Peguei. Peguei. Travei ele, boa. A gente mandou muito bem na estratégia. Eu queria dizer que eu fui um estrategista profissional agora. E agora eu posso... Isso aqui vai virar um problema em breve, mano. Isso aqui vai virar um problema em breve, mas tudo bem. Mano, mandamos bem demais a princípio, senhores. Só que eu preciso ampliar a minha cavalaria. Deixa eu ver. Bom, eu preciso, na verdade, mais do que ampliar a minha cavalaria, eu preciso de alguém para construir mais umas cabaninhas aqui. Ele vai supervisionar a construção dos bagulhos aqui. Vou fazer dois batedores. Eu vou deixar um batedor aqui nesse canto, um batedor aqui. Mano, esse mapa acelerou muito a produção de arqueiro. Que da hora, velho. É, e é isso aqui que eu imaginei que ia demorar um pouquinho para acontecer, mas já aconteceu. Beleza, mandei ele supervisionar aqui. Ele está preparando uma frota de... Ele está coletando impostos. Velho, ele levanta uma boa grana, esse maluquinho também. Eu vou... Inclusive, vou fazer mais um. Quando eu joguei off, eu dif... Opa, sete pessoas paradas? Como assim tem sete pessoas paradas, mano? Ah, mano, porque já deu limite fazenda, velho. Tinha mais uma árvore de frutinha por aqui. Não tinha umas frutinhas por aqui, mano? Eu estou muito louco. Puta, isoladão, né, mano? Deixa eu fazer mais um moinho para cá. Deixa eu ver se meus batedores saíram. Eu vou mandar um batedor para cá. E eu preciso do outro batedor que deve estar por aqui também. Esse batedor eu vou colocar ele aqui. Colocar uns arqueiros aqui. Cara, ainda está meio lento para pegar madeira aqui. Engraçado, né, mano? Mas tudo bem, porque daqui a pouco eu já vou conseguir avançar de era, mano. Preciso de 1.200 comidas só, mano. E comida é um negocinho mais chatinho de pegar, mas tudo bem. Nossa, é um jogo muito gostoso. Você é louco chat? Estou vindo para a parecida inteira, né? Como vocês sabem, o teste aqui é assim. Ele está tentando me pôcar, mas ele não está conseguindo, mano. Beleza, e aqui eu tenho high ground, mano. É bem possível, mano. Que eu consiga manter essa funcionalidade, sabe? Puta, eu tinha comida para evoluir, mas tudo bem. Eu vou pegar rapidinho comida para evoluir. Eu vou só fazer uma galera e eu vou subir uns muros aqui, umas torres. Eu vou tentar pelo menos manter esse morro aqui, que é uma das... É uma das minhas fraquezas, né? Da minha defesa aqui na questão de terreno mesmo, né? É importante eu ficar de olho ali. Bom, já deu o necessário, mano. Deixa eu construir o portão primeiro. E aí, será que eu rotaciono? Deixa eu fazer a paliçadinha aqui, assim, ó. Não. Vou fazer daqui até essa floresta. Tem uns batedorzinhos espalhados. Cara, a gente precisa acelerar a madeira ainda, velho. O pão de vocês já pode avançar, gente. Marco econômico. Atua como oficina em cerco, produz armas de cerco. Possui rádio de visão grande, ativo para ver a localização dos... Mandar um portãozinho para lá. Tô começando a avançar mais uma dinastia, né? Tô começando a avançar mais uma dinastia, né? O portão não terminou ainda. Caralho. Caralho. Pior que ele mirou no meu construtor, mano. Que ódio, né? Eu fiquei sem portão. Eu só perdi essa aqui porque eu não terminei esse portão, mano. Eu vou ter que fechar para cá também. Fazer uns outros portõezinhos para cá. Hum, limite populacional. Ai, ai. E aí vai ser a minha hora de começar a pucar ele agora também. Incomodar um pouco lá. Avancei de era, né? Avancei. Boa, já posso fazer o ninho de abelhas já. Beleza, ninguém parado. Os mano aqui secando as frutinhas vão virar fazenda já. Meu batedor um pouquinho mais avançado segurando. Beleza, mano. A gente fez uma boa estratégia defensiva. O cara, por mais que ele venha me incomodar, ele não tá conseguindo fazer muita coisa. Cadê o ninho de abelha? Ninho de abelha brokenzaço, mano. Você pode supervisionar aqui. Tô com algum batedor? Não tô, né? Beleza, o ninho de abelhas é brabo, mano. A gente vai produzir bem rápido aqui. Daqui a pouco a gente já vai começar a nossa expansão. Eu tô com os trabalhadores parados aqui. Deixa eu ver quem é que tá parado. E a gente vai mandar uma paliçadinha daqui pra cá. Não, preciso de uma paliçada aqui. Mano, tipo, que tampe mesmo, tá ligado? Pô, tá foda. Não tem ângulo, não. Pô, vocês estão atravessando tudo, seus burros. Tem mais trabalhador parado, então mais paliçadas. Opa, é isso. Não tem ângulo, não tem ângulo. Caralho, velho. Ah, o maluco acabou com as minhas tropas, mano. Tem mais cuidado com as minhas tropas. Tem mais cuidado com as minhas tropas. Se eles chegarem com o Cavaleiro pra cima de mim, eu tô lascado, mano. Moleque, eu tô fazendo um full defesa aqui, tá ligado? Tem muita gente parada, por quê? Porque acabou aqui as... Que dá nove fazendas, mano. Não vai dar nem nove fazendas por causa da... Puta, mas que demora pra pegar madeira, meu caralho. Caralho, tá pauleira, né, mano? Tá pauleira demais, velho. Vou ter que começar a ir lá pôcar ele, mano. Moleque, esse vídeo vai ficar longo, porque normalmente as partidas estão acabando muito rápido. Mas essa aqui, de repente, decidiu, mano. Será a partida do momento. Nossa, que lugar horrível que eu fiz, mano. Trolei pra cacete, velho. Tchau, tchau, tchau. Que isso, velho? Rasguei os malucos. Vambora. Agora seria uma boa hora pra um contra-ataque, hein, mano? Olha, velho. O que é isso, mano? Tá chovendo fogo nos malucos, velho. Meus arqueiros que não tão tancando nada, né, mano? Cara, ele tá querendo não perdendo mais recurso que eu, né? Ai, tá me faltando ouro. Puta vida. De fato, ouro é o bagulho que eu menos tenho aldeão, né, na busca. Tá, vocês vão tudo pegar ouro agora, mano. Pior que eu nem sei. Ai, tem uma mina de ouro aqui, ó. Ih, árvore, mano. Eu tô usando as árvores de cerco natural, velho. O cara tá pegando um lugar sagrado, não tem problema, mano. Será que ele vai tentar ganhar assim? Nossa, o cara meteu essa, mano. É, tá no lado, eu estou dando a todos. Mas... É, tá no lado, eu estou dando a todos. Mano, que treta cabulosa, velho Mano, perdi, 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 derrotadaço, fui derrotadaço Vou fazer cavaleiros, mano Vou ter que me preparar pra revidar, mano Mas eu perdi, guys, eu acho que eu perdi Ah, mano, caraca, velho, como que esse cara cresceu tão rápido, mano Mas é isso que eu falei, tá ligado? Os caras são muito bons, mano Talvez eu devia ter formado uma defesa melhor, sabe? Tem que chamar todos os aldeões pra guerra agora, porque já era, mano Mas já perdi, já, não deu não O maluco, mano, ele empurrou toda... Nossa senhora, o maluco me detonou, velho Me detonou, não consegui, não consegui chegar nem perto O cara jogou muito melhor que eu, mano Ah, mano, o cara era muito bom E isso tá acontecendo com frequência Você trombar com os malucos que são muito, muito, muito bons, sabe? É... mas é isso O importante é novas pessoas jogarem A gente conhecer o jogo pra versão final A gente conseguir dar uma boa grandada Uma boa estudada no single player E aí, quem sabe, um dia chegar Conseguir tancar uns caras desse aí, mano É sempre uma porrada É sempre uma surra Mas o jogo tá funcionando muito bem Tá muito bonito, tá muito divertido, velho Eu não quero parar de jogar Enfim, eu espero que você... Nossa, o maluco já meteu uma trebucheta aqui, ó Caralho A hora que ele veio, ele veio, né, mano Ó quantos? Um campo de arqueiro aqui Dois campos de arqueiro Três, quatro campos de arqueiro, mano O cara... Mano, tá... Puta vida, mano Os malucos sabem forçar demais, velho Eu queria muito saber quanto recurso esse maluco tem Porque, assim... Eu fui obliterado Obliterado A família de mineradores aqui Fazendeiros vai fugir Fujam! Salvem suas vidas! Eu vou salvar, chat E a gente vai se reconstruir Voltar e matar esse cara Mas, mano, olha isso Olha isso Ah, mano Mas foi bom Foi divertido, né Foi divertido demais É... A gente foi obliterado O jogo tá assim Tá full guerra mesmo Os caras não deixam a gente crescer E... Mas, mano Isso que é o da hora, hein Empires é irado Visualmente falando E, mano Eu tô muito feliz Tô muito alegre Com essa bagaça aí Certo? Se você gostou Deixa o seu like Se inscreve no canal Manda aí nos comentários Eu vou jogar bastante em live, tá? Lá na Twitch Então é isso, mano Deixa eu só encerrar aqui Vou me render Fazer o quê, né? Os caras, mano Fui destruído Ah, aqui tem as árvores De tecnologia, que legal Bom, depois eu vou ver isso aqui com calma Mas é isso Eu vou me render Vamos ver na questão de placar aí Porque tem algum momento Que esse jogo virou completamente Mas, mano É isso Empires é muito bom, velho Eu gosto demais Nossa senhora Eu era mais do mitology antigamente Mas, velho O fato de ter um Empires hoje em dia Com porra Porra, vai ser muito da hora, velho Sério Jogar isso aí online Tryhardão Vai ser legal demais É... Meus queridos Não esquece seu like Se inscrever Deixar aí nos comentários Deixa eu dar uma olhadinha aqui Na progressão Visão geral Linha do tempo Aí começou A gente começou até que Equilibrado Mais ou menos Até oito minutos Ele já tava um pouquinho Na minha frente Mas aí onde ele disparou Mesmo é quando ele chegou Na era quatro Aqui, ó Ele chegou na era três Muito antes de mim E eu cheguei na era três Já muito depois, né Então ele chegou aí Sei lá Tipo coisa de quatorze minutos Eu cheguei com vinte e três Não, vinte e um Talvez E aí ele já puxou A era quatro aqui Nos vinte e três E aí, mano Já era Um Arregaço, né Aí, ó Você vê que a boquinha Do gráfico abre Mas é bom A gente tem que jogar Errar, aprender Ver aonde melhorar E pra próxima partida Mudar um pouquinho A estratégia Pra não deixar Isso aqui acontecer Né Então aqui, por exemplo Foi a Ah não Desde o começo Ele já veio batendo E ele já Nesses combatinhos aqui Ele me jogou pra baixo Eu devia ter focado Ter feito Ter produzido mais recurso Né Pra não cair tanto Pra trás E ter E ter pocado ele também Cada poke que ele me dava Eu devia ter acabado Com as tropas dele E revidado o poke Mas tudo bem Acontece Espero que tenham gostado Se gostou Likezão Se inscreve É nóis Tamo junto Até o próximo vídeo Um beijo E tchau